Lindíssimo, né? O Ecomuseu Natural do Mangue fica na rua Professor Valdevino, número 48. Pra fazer uma visita, tem que agendar, tá? E hoje à noite acontece a entrega do troféu Sereia de Ouro 2022. Quem traz os destaques pra gente agora é ela que está por lá, Fernanda Aires. Boa noite, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Boa noite pra você. E o nosso CA2, nesta sexta-feira, vai ficando por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, já sabe. É só acessar o g1.com.br barra CE. Um ótimo final de semana pra você. E a gente se encontra novamente na segunda-feira. Mas amanhã tem CA2, viu? Até mais. E a gente se encontra aí. Legenda Adriana Zanotto